Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, bora para mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que a Priscila de Jesus... Acertei teu nome, amiga, agora. Ela deixou uma pergunta há alguns dias atrás. Ela fez um comentário e eu não esqueci, eu guardei aquele comentário. E eu estava esperando o momento certo de falar sobre isso. E o tema do nosso vídeo é intimidade com Deus. A pergunta da Priscila foi... Karine, como tu sabe que Deus está falando contigo? Porque eu comentei no vídeo que eu tinha ouvido a voz de Deus. Aí ela fez essa pergunta. Como eu sei que foi Deus que falou comigo? Como eu converso com Deus? E isso se coloca no lugar da intimidade. Intimidade com Deus. Quando você é íntimo de alguém, você conhece ele no profundo. Quando você tem intimidade com alguém, você pode falar com essa pessoa todos os tipos de assuntos. Que ela não vai se incomodar, nem vai se chatear com você. Ela simplesmente vai te amar, te respeitar, porque ela tem intimidade contigo. E essa intimidade com Deus, ela é diária. Não é uma coisa que você ora, recebe e pronto. Eu sou íntima de Deus. Não, é uma coisa constante. Que nós vamos construindo a cada dia. E eu estava ontem lendo, de madrugada eu peguei a Bíblia e fui ler lá na sala. E o papaizão comprou um livro há vários meses, está bem com os três meses. E ele comprou esse livro e leu algumas partes e deixou lá na prateleira na sala. E deu vontade de eu pegar aquele livro e eu começar a ler. O livro é esse do Fernandinho, Faz Chover. E eu comecei a passar as páginas do livro, comecei a ler algumas coisas. E chegou justamente no versículo do vídeo anterior. Sobre viver com menos, ser feliz com menos. Justamente naquele versículo que a gente conversou no vídeo passado. E eu continuei lendo, continuei lendo e Deus começou a falar comigo. Como Deus falou comigo. Porque você sente quando Deus fala com você, quando Ele é íntimo de você, é como se fosse um toque. Não é ouvir a voz de Deus, assim, tipo, ouvir uma voz no meu ouvido. Eu já ouvi testemunhas de pessoas que escutaram a voz de Deus. Mas no meu caso, não, eu não escuto a voz de Deus no meu ouvido. Eu sinto o toque. Eu sinto que é Ele que está falando comigo. Que não é o meu pensamento, que não é a minha vontade. Eu sinto quando Ele... Ei, estou falando contigo. Preste atenção. E eu continuei lendo aquele livro, esse livro. E o Senhor foi falando comigo de uma tal forma. Que chegou em outro versículo. E esse versículo eu vou ler agora junto com você. Fala em Mateus 6, é o 25 ao 34. Eu vou ler o versículo e depois eu falo por que esse versículo é tão importante para mim. Diz assim. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais que comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Esse versículo, ele é muito importante pra mim, porque ele faz parte da nossa vida. Quando eu fiquei grávida da Bela, eu estava estudando. Eu tinha parado o ensino médio, quando eu fiquei grávida do Berg. E iniciei os estudos de novo, quando ele tinha dois aninhos. Continuei o segundo ano. Quando eu estava entrando no terceiro ano, eu fiquei grávida da Belinha. E eu tinha passado uma prova muito importante. Era uma chance que eu tinha de vencer na vida, essa prova que eu tinha passado. Quando eu descobri que eu estava grávida da Bela. E eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada. Porque era um sonho que eu tinha. Eu queria vencer daquele jeito. Eu queria estudar, eu queria me formar. E com a gravidez da Bela, eu não ia ter muita condição pra isso. Porque eu tinha que cuidar do Berg e estava grávida da Bela. E aí minha gravidez, eu enjoo muito na gravidez. E um certo dia eu estava na sala da casa antiga, era uma área. E eu estava orando. Eu estava muito triste, muito triste mesmo. Aí eu peguei a minha Bíblia e abri a Bíblia. Vou abrir aqui essa Bíblia, pra me ler um versículo. Quando eu abri a Bíblia, foi justamente nesse versículo, em Marcos. E eu senti, eu senti, nesse dia eu realmente senti o abraço de Deus. Porque eu tinha acabado de escrever na minha agenda. Eu sempre tenho uma agenda, está até ali atrás a minha agenda. E eu tinha acabado de escrever. Senhor, mas eu queria tanto roupa. Senhor, eu estou precisando tanto de sapato. Senhor, nós estamos precisando disso. Senhor, como é que eu vou ficar grávida agora? E aí o meu filho vai se vestir com o quê? Eu tinha acabado de fazer essa oração. Eu tinha acabado de falar sobre isso com Deus. E em seguida eu abro a Bíblia nesse versículo. Eu senti assim, sabe, ele dizendo assim, ó. Eu estou cuidando de tu. Eu estou cuidando de vocês. Não se preocupa. Pra que se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai calçar? Eu não cuido dos lírios do campo? Será que eu não vou cuidar de ti desse bebê na tua barriga? Até hoje eu fico sem palavras. Porque eu senti o toque. Eu senti o abraço. Cuidado. Eu estava muito triste. Eu estava muito fragilizada. E ele sabia. Ele sabe o momento certo. De falar com a gente. Mas muitas vezes nós não estamos de coração aberto pra ouvir. Muitas vezes nós estamos tão afastados de Deus. Nós não queremos nem ouvir a voz de Deus. Porque as nossas atitudes, elas mostram se nosso coração está aberto ou não pra Deus. E mesmo assim, ainda assim, ele é misericordioso, cheio de graça. Eu costumo sempre dizer, a graça. O favor e merecido de Deus que nos alcançou. Então, ouvir a voz de Deus é algo simples. Ele fala com a gente a qualquer momento do dia. Ele fala no louvor. Você liga o rádio e ele fala com você. Você vai passando na rua. Eu tenho outro testemunho que você foi contar em outro vídeo. Você passa na rua e você vê um adesivo no carro. Deus é fiel. Deus está no controle. É uma forma de Deus falar contigo. Às vezes você vai dormir já e vem aquele pensamento. Deus vai e diz assim, ei, descansa. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Eu estou no controle. Eu vou resolver essa situação. Então, nós precisamos estar sensíveis pra ouvir a voz de Deus. E naquele dia, eu prometi ao Senhor que eu não mais me preocuparia. Que eu iria confiar no cuidado dele. Que eu iria descansar. E a gravidez da Bela foi uma bênção. A gravidez do Berg, eu cheguei no último mês. Na hora de ir pra maternidade, não tinha nada. Tinha bem pouquinha coisa que algumas irmãs tinham dado. O véu do berço, eu cheguei da maternidade, estava secando. Minha mãe tinha comprado, estava secando no varal. E da Bela, eu fui pra maternidade com tudo arrumado. Deus preparou tudo, nos mínimos detalhes. Deus preparou o choval da Bela. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel pra cumprir aquilo que ele promete. Eu ouvi uma frase esses dias que eu vou perguntar a você agora. Deus, ele é fiel. Mas será que você é fiel pra esperar? Nós temos sido fiéis ao Senhor pra esperar a vontade dele? Nós queremos na nossa hora, na nossa vontade, do nosso jeito. E isso impede de nós ouvirmos a voz de Deus e sermos cuidados por ele. Então eu deixo esse vídeo pra você, pra você pensar um pouco. Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Porque ele fala com você. Eu tenho certeza que ele já falou com você em algum momento da sua vida. Mas será que você tem estado sensível pra ouvir e obedecer? Porque eu podia muito bem ter ouvido a voz de Deus, ter sentido o abraço dele e ter continuado me preocupando. Às vezes acontece isso com a vida da gente. Mas nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Isso é intimidade com Deus. Isso é ser cuidado por ele. É ser levado no colo muitas vezes. E esse é o meu desejo pra ti. Que o Senhor venha te levar no colo. Que ele venha cuidar de ti, que ele venha te proteger, que ele venha te fortalecer. E que você venha ter intimidade com o Pai. Se você gostou desse vídeo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.